E aí galera, aqui é a Stellar e estou bem-vindo de volta a mais Mario & Luigi Superstar Saga. No último episódio, a gente começou a lutar com o Hermie, ou seja lá o que ele for, caranguejo, sei lá. E no episódio de hoje nós vamos tentar derrotar ele. Isso é a segunda tentativa que eu estou fazendo nele, porque a primeira eu cansei de lutar com ele, porque eu já estava a 12 minutos da luta e eu ainda não tinha feito nada nele. Daí eu decidi, sei lá, foda-se, eu vou começar isso de novo. Au, isso doeu. E agora eu comecei de novo. E o Mario morreu. E o Luigi está apanhando. E o Luigi... Tá bom. Tá bom, ok. Ah, eu tenho solução para isso. Luigi, não. Antes, antes, antes. Vamos rever o Mario. Vamos rever, vamos rever o Mario. Rever, rever, rever. Ok. E agora não vão envenenar o Mario de novo. Tá bom. Eu já estou com mais prática nele, graças às tentativas anteriores. Então isso vai ser... Eu ainda não consigo acertar isso. Acho que vai ser um pouco mais tranquilo dessa vez. Mas eu ainda não consigo... Por que agora eu estou... Ele está me acertando. Antes ele não encostava em mim, antes. E agora eu estou apanhando. Legal, legal. Tá. Tá bom. Isso era o que ficava me irritando antes. Entrar no caso que ficava recuperando vida. Mas o que você tem que fazer é... Você tem que usar o poderzinho de fogo. Atar fogo. Atirar fogo nele. E daí ele sai. É simples assim, não? Muito simples. E eu não me toquei disso. Antes dele ficar recuperando vida dentro do casco. O que não é uma coisa muito legal. Mas agora... Agora que eu sei isso... Agora que eu sei isso... Eu acho que essa luta vai ficar bem mais tranquila. Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver. Se eu não fizer merda... Eu acho que vai ficar bem mais tranquila. Ainda assim... Eu vou dizer de novo... Uma coisa que eu falei... Na gravação que eu joguei fora dessa luta. Eu não gosto... De chefões repetitivos. E isso é um chefão bem repetitivo. Mas também acho que todos os chefões são meio repetitivos. Por isso que eles são chefões. Ficar fazendo a mesma coisa de novo, de novo, de novo, de novo, de novo... Não é exatamente a minha ideia de diversão. E eu continuo errando nisso ali. Mas vamos lá, então, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Vamos só... Ficar pulando no olho dele. Por que ele tem um olho maior que o outro? Ele tem um... Isso deve ser meio estranho. Tu... Metade do mundo tu vê... Normal e outra metade tu vê cortado. Ele é meio asiático. Ele é 50% asiático. Agora que eu percebi isso. Ah, é. Ele é 50% asiático. Que coisa. Ah, o Mario tá 100 pontos... Bro Points? Não tem problema. Mete um syrup nele. Vai lá, Luigi. Vai lá, Luigi. Dá na boquinha do Mario. Isso. Isso aí. Que trabalho em equipe. Ah, não vai entrar no teu caso de novo? Ah, não tá entrando. No teu caso o tempo inteiro antes. Não vai entrar mais? Como é que é? Vamos lá. Não vai entrar. Só vai botar forno nas decorações de novo. Eu ainda não sei o que é aquele carangueiro. Ele simplesmente aparece do nada. Sem propósito nenhum. Boa. Tá bom, velho. Tá no casco, ok. Deixa eu só, então... Atirar fogo nesse... Deixa eu atirar fogo na tua casa. Eu tô incendiando a casa dele, basicamente. Ai, ai. Tá bom, tá bom. Com tudo que ele não... Tocando aquelas bolinhas roxas dele, tô... Ah, eu tinha... Eu tinha que falar, né? Eu tinha que falar. Opa, mais uma. Ele não tinha tocado até agora. Foi só eu abrir a minha boca. Lá vai ele. Olha. Eu mereço. Eu mereço. Tá. Tu não tem muito que tu pode fazer agora. Tu só tá com uma garra. Ele só tá com uma garra. E ele sempre vai escolher o Luigi. O Luigi é o escolhido. Ele é especial. Ah, vai ele de novo. Tá bom, tá bom. Os dois acham que tu não gosta muito da tua casa, né? Eu vou botar fogo nela. Ai, ai. Eu não vou... Não vou fazer uma referência a Adele. Não tô afim de... De cantar Adele no momento. Mas seria uma... É uma coisa interessante. Seria uma coisa interessante. Au! Tá bom, tá bom. Vou calar a boca. Vou calar a boca, então. Ai, ai. Ele não gosta... Ele não gostou das minhas piadas. Maldito! Você! Como você pode não gostar de minhas piadas? Só porque elas são sem graça. Isso não é motivo pra não se gostar de uma piada. Elas não foram feitas pra ser engraçadas. Ou alguma coisa parecida. Tá bom. Isso tá demorando. Eu tô aqui há mais tempo do que eu gostaria de estar. Bom, pelo menos... Já tá indo melhor do que da outra vez. Da outra vez ele ficava recuperando vida, que nem um animal. Eu ia ficar pra sempre lutando com ele. Eu ia ficar um vídeo de uma hora só lutando contra ele. Imagina que divertido isso ia ser. Eu iria assistir isso. Eu pagaria pra assistir isso. Que pena. Esse é o martelo. Deixa eu tentar... Deixa eu tentar te ajudar. Deixa eu consertar, tapata. O martelo. Deixa eu tentar... Deixa eu tentar te ajudar com esse martelo aqui. Deixa eu consertar. Com a uma garra que ele tem Ah, droga Ô, droga Ô, droga Ô, droga Tá, esse não Opa, cinco Que isso Ô, tio Cinco não pode Cinco não pode Tô Tô martelando essa teclinha aqui Tô até com pena dessa teclinha Ah, não Tu vai dar um Seru Pico Mar Que ele tá sem ponto de flor Ponto de flor não Eu tô Eu tô misturando Uma RPG com Uma Luigi Não existe O ponto de flor Nesse universo Ai, ai Eu não sei como é que Essas coisas já não estão Completamente destruídas Eu já atingi fogo nelas Umas três vezes Ou quatro Eu não sou bom em contar Eu tô de férias Dá um desconto Meu cérebro não tá em modo Modo funcional Ah, qual é? Duas em seguida Isso aí não vale, hein? Tá chutando Tá chutando Vou denunciar Tá chutando Ah, não Tô queimando As equações Simples Só não entra mais no teu casco Pronto Tô bem resolvido Ah, ele machucou a outra patinha Ah, que pena Olha, eu tô com muita pena Eu tô com tanta pena Que eu vou Me dando um martelo Na tua cara Pra mostrar Minha simpatia Por ti Ah Eu não sei se o Se aquele ataque é o que tá dando mais dano Deixa eu testar um ataque diferente no próximo Ver se quanto dano dá Opa Tá com um probleminha Acertando o Luigi ali Bom, tá Não vou testar agora Então, né Na próxima Na próxima vai Na próxima vai É, um de dano Uhul Ah, esse boss é irritante É aquele É aquele tipo de chefão Que não Fica tipo Borra Acaba logo Não Faz isso Para de entrar no casco Eu me queimei Vai dizer Ah, isso funciona Ah, tá Não preciso esperar O troço Por que tu não acaba? Eu só quero Pra casa Ah, vai Essas bolhas Vai lançar Seis agora Dois Três Quatro Um Não Só cinco Ok Não vou reclamar Eu já tô 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 Finalmente Eu Nunca mais quero Ter que Copar com esse bicho De novo Troço Mais Demorado Desculpe Hermie Ele tá Meio Estressado Sinto Muito Pessoal Eu acho Que nós Estamos Errados De qualquer jeito Tenho certeza Que vocês Devem Ter algum Motivo Para Vim Para Vim Cá É Italiano 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 A Coisa Que parece Feijão No Caso Dele Bom Opa Parece Que O que é Tão Importante Sobre Aquilo Ela não Fez uma Pergunta O que é Tão Importante Sobre Isso Sim Acho que o Marlon Estou Meio Doidão Acho Que eles Comeram Muito Cogumel Naquela Luta Bom Vocês Escutaram Isso Hermes Você Escutou Isso É Isso Mesmo Então Eu Imagino Que eu Não Tenho Outra Escolha Obrigado Oiê Beanstar Isso É Meio Estranho Beanstar Só Mais Três Uhul Depois De Decorar Aquela Coisa Também Mas Nós Tentamos Tanto O que Vocês Estão Saindo Já Eu Não vejo Por que Vocês Não Podem Ficar Relaxar Super Estar São Pessoas Opadas Eu Tenho Certeza Se Estão Voltando Por Aqui Deve Ser Um Atalho Obrigado Eu Ia Dizer É O Único Caminho Obrigado Deixa Embora Daqui Deixa Embora Daqui Por Por favor Não aguento Mais Mesmo Tanto Cheio De Gente Bonita Assim Sabe Cheio De Gente Bonita Mas Não Obrigado Eu Gostaria De Ir Embora Vamos Vamos Lá O Lidio Tá Se Comunicando Com Marley Tá Conversando Pra Onde Eu Vou É Pra Cá É Onde É Que Eu Tô Pra Onde Eu Vou Agora Acho Que Embora Talvez Então Deve Ir Pra Cima Aqui Tem Um Save Aqui Mas Eu Não Vou Salvar É Outra Pela Que Eu Não Posso Quebrar Por Por Os Malditos Irmãos Martel Tá Pra Onde Eu Vou Agora Pra Onde Eu Vou Agora Onde Eu Vou Agora O Que É Solaria Pode Ser Vamos Voltar Pro Castelo Aqui Não É O Castelo Eu Imagino Que Um Feijão Voador Vai Me Acertar Na Cabeça É Exatamente Isso Que Eu Imagino Que Acontecer Ah Eu Não 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 Fui Afim De Cortar Eu Vou Deixar Isso Vai Rapidinho E Eu Ganhei Um Upin Incrível Ah Pra Onde O Castelo Ah Pra Cá Eu Não Não Vou Precisa Cortar Não Quero Precisa Cortar Esse Episódio Foi Uma Luta Enorme Yey Eu Adoro Esse Lugar Ahem Tá Bom Vamos Ver O que O O O Carinha Lá Tem Pra 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 Dizer Pra Gente Vai 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 Toadsworth 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 Eu Peguei Um Pedaço O que Eu Faço Agora O que Eu Faço Agora O que Eu Faço Agora Toadsworth Eu Prova Você Tem Bom Tu Não É Nada Útil Tu Pra Onde Eu Vou Onde É O Próximo Pedaço Da Me Diz Alguém Me Diz Que O Edward Pegou O Resto Pra Não Precisar Ter Aqui Atrás Eu Quero Muito Que Ele Já Tenha Pego Aqueles Outros Três Pedaços Ai Ai Tá Bom Então Eu Vou Aproveitar Que Já Tá Em Quinze Minutos Dezesseis Eu Vou Aproveitar Eu Vou Terminar O Episódio Por Aqui Até Porque Eu Não Sei Onde Eu Ten Que Ir Então Se Vocês Gostaram Do Vídeo Clica Em Gostei Embaixo Eu Me Deixaria Muito Feliz Se Vocês Realmente Gostaram Do Vídeo Pode Adicionar Os Favoritos Aos Seus Favoritos Ou Dos Dos Os Dos Os Dos Se Puderem As São Sórias Do Teu Pai De Mãe De Teu Irmão De Primo De Teu Cachorro De Papagaio Todo Mundo Todo Mundo Tá É Ótimo E Também Pode Clicar Em Cima Para Se Inscrever E Fazer Parte Da Galera Então Tá Eu Vejo Vocês No Próximo Episódio Que Saito Tchau Tchau